O que é isso? O que é isso? O que é isso? A Simone é catarinense, né? Assessora de imprensa, está assistindo o programa lá em Santa Catarina. Fábio. Oi. Até o CTG, né? Perto do ABC, inclusive, tinha um centro da São Paulo. Ali em Porto Alegre. A gauchada começou a tocar forró, aí o prefeito falou, aí tomou o terreno. Foi. Para tocar forró, toca em todo canto. O CTG é bom demais. Estamos no clube também, tem bastante gaúcho também. Além de eu ser gaúcho, tem o Vlamir, preparador de goleiro é gaúcho. O Jota, goleiro é gaúcho. Isso. Estamos povoando bastante o ABC. E é Nossa Senhora, um cada um mais certo um juiz do que o outro, né? Grande Vlamir e o goleiro Jota, aquele abraço. Não, Gustavo, é o seguinte, essa série C vai ser difícil, né? Tem equipes aí grandes, Fortaleza, né? Tem o Remo, tem o Rivila Piauí, Confiança, Cuiabá, Botafogo da Paraíba, o Asa, Jara Piraca, né? Tem equipes tradicionais aí que sempre deram muito trabalho para o ABC América em tudo que foi competição, né? Que eles se encontram. Como é que está a expectativa aí do ABC? Eu acho que esse grupo hoje que o ABC tem, foi campeão, está animado aí, né? Renovado. Tu acha que dá para chegar entre os quatro primeiros aí, a termo da competição? Dá, dá para chegar. A expectativa é essa também. Acho que o torcedor já teve um pouco da prova do que foi a partir do segundo turno, no estadual. Tivemos um primeiro turno ao ponto de falar ao ridículo, né? Isso nós não podemos negar, não negamos a ninguém, muito menos ao torcedor. E nós fomos muito abaixo. Mas no segundo turno nós demos a volta por cima, mostramos a capacidade desse elenco. Algumas contratações chegaram, foram pontuais para dar um up ao nosso elenco e conquistamos um excelente resultado. Foi o título, né? E agora uma série C é difícil, 18 jogos, um campeonato muito longo. Como tu bem frisou, equipes que brigam diretamente por um acesso, por uma vaga. Então aí da nossa chave de 10 aí, são apenas quatro que vão passar para a segunda fase. Então nós vamos trabalhar bastante, estamos no caminho certo e tenho certeza que a OBC vai passar para a segunda fase. E o Fortaleza agora está embalado, não é? Eliminou o Flamengo ontem. É, não está. Quase surpreendeu todo mundo. O Fortaleza todo ano pinta como favorito. E esse sistema de mata-mata, ou seja, entram quatro, Gustavo. Porque é um campeonato que se fosse no ponto corrido, como é a Série B, se a Série C fosse daquele jeito, o Fortaleza já teria voltado há muitos anos. Porque já várias vezes que ele termina a primeira fase, a classificatória, primeiro ou segundo. Aí eu quero justamente puxar isso contigo. Tu ano passado estava no Vila Nova, que conseguiu acesso, conseguiu título. Não é um campeonato que, ao mesmo tempo que você tem que matar a regularidade para entrar naqueles quatro, de preferência, pelo menos ser primeiro ou segundo, para definir em casa, mas o importante é estar entre os quatro. E depois você se depara com o mata-mata, onde é tudo definido ali, ou seja, é uma competição até complexa desse ponto de vista, até da disputa, né? A minha humilde opinião, acredito que já tem uns dois, três anos que a Série C já poderia ser em pontos corridos. Acho que pela qualidade do campeonato, já de dois anos para cá, a qualidade das equipes disputando, então acredito sim que já devia ter um ponto corrido há muito tempo. Mas é um momento que o início da Série C é muito importante. Então a arrancada, principalmente, é para ter aquela queima de gordura na metade da primeira fase, dependendo de uma derrota até justificativa em casa, né? Tu se mantenha entre os quatro primeiros. Então, tenho certeza que vamos fazer um bom trabalho, bem tranquilo, os pés no chão. Tivemos o nosso título, tivemos, já passou, acumulação e o balba fica por parte do torcedor. Não existe isso dentro das quatro linhas, dentro do vestiário. Então vai ser um campeonato difícil. Difícil, mas estamos preparados e tenho certeza que a ABC vai fazer uma boa competição. Já que vocês tocaram no comércio estadual, eu queria saber o seguinte, Gustavo, o que mudou na forma do ABC jogar quando o Geninho chegou, né? Porque a gente, né, como você mesmo frisou, a primeira turnha era para esquecer, né? Aí o Geninho chegou, ele fez uma reformulação geral ali naquele plantel, mudou muito a maneira de jogar o ABC. O que realmente ali, qual foi, assim, você como jogador, como boleiro, assim, podia dizer aqui para o telespectador. Não, o Geninho, ele mudou, foi aqui, ele pegou o grupo, chamou. O que foi a conversa, foi a forma dele trabalhar? Qual foi o segredo para essa mudança, assim, do ABC no segundo turno do estadual? Não, o Geninho foi peça fundamental, né, nessa reformulação, nesse novo, no diferencial do ABC, né, no segundo turno. Mas nós, até jogadores, tivemos muitas conversas, reuniões dentro de vestiário, sem comissão técnica, sem presidente, sem nada. Somente jogadores. Só nós, em cobrança, em cobrança pela nossa profissão e pelo nosso trabalho. E acho que mais o Geninho é um treinador já vencedor, por onde passa ele tem suas conquistas, e mostrou isso ao nosso elenco e mostrou o caminho correto. Infelizmente, nós não tivemos um tempo hábil de trabalho, nós não negamos isso, desde o início eu falo isso. Tivemos aí dez dias para a primeira partida do Palmeiras, para estar se conversando com os atletas. Eu, particularmente, não fiz nenhum amistoso antes do primeiro jogo, então é difícil conhecer o teu companheiro. E o pessoal não conseguiu assimilar bem o trabalho do Narciso. O Geninho veio, mudou muito o elenco, tivemos algumas contratações pontuais e de confiança do treinador, no qual nós, jogadores, assumimos que teríamos que ter uma disputa diferente dentro dos treinamentos para se manter como titular ou para conquistar uma vaga de titular. Então, essa disposição de treinamento, de trabalho no dia a dia foi o diferencial e fez com que nós começássemos a vencer. E tem isso, né, Gustavo? O futebol, a gente diz muito que não é questão de que o grupo de atletas, que seja um grupo de amigos, tem que ter um relacionamento bom, mas tem que ter essa cobrança também, entendeu? Que não depende de comissão técnica, de diretoria. Cobrança entre os próprios atletas, né, que às vezes tem um nível de amizade, às vezes, tão grande, digamos, entre aspas, que dificulta até a cobrança mais dura, que tem que acontecer de um companheiro, que é ali que o grupo vai crescendo, né, Gustavo, não é por aí? Até muito se fala no meio do futebol, né, se tu não quer ser meu amigo fora das quatro linhas, não precisa. Mas dentro das quatro linhas, seja meu amigo, corra por mim, me cobre, me corrija. Que eu vou lhe cobrar também. Isso, porque é só um cobrando o outro dentro do campo que nós vamos conquistar os resultados positivos. Então isso houve, houve muita cobrança dentro do vestiário, cobrança no dia a dia, no trabalho, um zagueiro puxando a orelha do outro zagueiro, um atacante cobrando mais do outro atacante, um meia cobrando o próprio meio amigo. Então essa amizade que começou a ter dentro das quatro linhas em cobrança em prol do clube, isso aí foi muito diferente e deu esse up legal aí pra conquistar esse título. Mandar um abraço aqui para Hudson, Helder, tá na audiência, a Simone lá em Santa Catarina, o Naldo, Eduardo Cortez, valeu meu querido. Tem torcedores do América também, evidente aqui, claro, mandando provocações, diz gringo. Manda o Gustavo rezar 128, pai nosso, e 135, a Ave Maria. Ave Maria passa até domingo rezando, porque Lúcio vai jogar, né? E tá aqui os torcedores do América dizendo que o Lúcio vai jogar. Você já enfrentou o Lúcio, não foi? Não teve clássico no Frasqueirão? Isso, isso, foi no empate de um a um, até o Lúcio fez o gol, né? Isso, foi a estreia do... É, foi a estreia, foi a estreia, né? Isso, foi uma boa estreia do Lúcio, é um atacante que nós temos que ter cuidado, né? Uma atração a mais no clássico, não é? É, uma atração, sempre é uma atração a mais, envolve bastante isso, mas tenho certeza que nós temos muito mais também pra dar. Ainda estamos numa crescente, posso falar ao torcedor da BC que nós não paramos essa crescente, e ainda estamos nela. Muito bem, vamos agora dar aquele intervalo esperto, rapidinho, tomar água aqui, que eu estou igual ao presidente interino Michel Temer, né? A garganta tá querendo falhar aqui, tomar aquela aguinha, aquela pastilha aqui, não é a do Temer, que aquela deve ser importada, né, Favão? Aquela pastilha do presidente, né? Então, tomar só a valda aqui, a gente volta já no segundo tempo do show de bola, continua a entrevista com o Gustavo Bastos, e também mais notícias aqui da BC e da América, que estão contratando e também dispensando para a Série C do Campeonato Brasileiro. Não sai daí. Muito bem, segundo tempo do show de bola aqui na sua TV União de Natal, estamos entrevistando o zagueiro Gustavo Bastos, o xerifão da BC confirmado para a final de domingo, e para o torcedor alvinegro. A BC já está com a escalação praticamente definida, Favão, não sei o que, tem uma surpresa, né? Mas vai ser aquele time que vem jogando com o Vaná... Felipe Souza... Ou o Marrone, será que o Marrone... Eu acho que o Geninho não é daqueles que o cara chegou, desceu da avião em Vaná, acho que vai de Felipe mesmo. Mas amanhã a gente sabe. O Gustavo Bastos já está escalado, com certeza. Léo Fortunato, Alex Juan... Isso. Meio de campo, Márcio Passos e Velton, né? Lúcio Curioca... Lúcio Flávio... Flávio, rapaz, olha só... É o Tiaguinho, Tiaguinho, rapaz, Tiaguinho... Teverria, né, claro, e Jânio Scarioca e Nando aí, né? Acho que aquelas... O Gustavo aí deve saber bem, né? Que sempre que termina o estadual, né? Começa a ventilar que o jogador tal vai ser transferido. Falou-se muito que Jânio Scarioca e Nando poderiam com o Havaí, né? E aí agora, com essa aproximação da CELC, eu acho que não existe mais chance nenhuma, né? Acho que deve estar tudo certo lá. Acho que Jânio Scarioca e Nando fica, essa dupla aí é muito importante aí para o ABC na CELC. Ô, Gustavo, a CELC aqui começa agora no domingo e a gente falava dos objetivos primordiais... O Marcio Passi também falou, né, que também estaria... O Silas disse, não, o Marcio Passi vai chegar daqui uma semana, o treinador do Havaí falou, o Silas... Fizemos entrevista aqui até com o Leonardo Arruda, não chegou nada na BC... Não chegou nada, quer dizer, acho que está tudo tranquilo aí, esse time mesmo, ninguém mexe minha mão aí. Ô, Gustavo, e a CELC que começa agora no domingo, e a gente falava dos objetivos primordiais da BC e da América, de voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas havia o objetivo primeiro de ser conquistado na temporada, que era retomar a hegemonia do Campeonato Potiguar, que a BC conquistou, acabou conseguindo depois de quatro anos, sem ser campeão, e garantindo também o calendário para o próximo ano. Imagino também que, mesmo já passou festa, comemoração, tudo certo, como você disse, vida que segue, mas imagino também o grande alívio que vocês tiveram da missão cumprida de ser campeão, que é sempre muito bom, e devolver esse calendário ao ABC da forma que vocês encontraram com a Copa do Brasil, com a Copa do Nordeste, e sendo campeão, que sempre dá até... Acho que começa até melhor a Série C, você começando, digamos, sendo campeão. Começa com mais confiança, né? Acho que tu se sente mais confiante, o grupo se sente mais confiante em desempenhar o trabalho, tudo isso, óbvio, é o motivo de um acesso, né? De um título, melhor dizendo. E tem um calendário de 2017, mesmo que alguns jogadores não fiquem aqui, independente se o jogador fica ou não, o clube sempre vai permanecer. Então, acho que o principal objetivo era ter um calendário para 2017 para o clube, porque o clube necessita dessas receitas, sabemos da dificuldade que é financeiramente trabalhar, não estou falando exclusivamente de ABC, mas falo do futebol brasileiro em si, é difícil manter um clube hoje, até o ABC vem fazendo um trabalho muito bonito aí, em cima do sócio-torcedor, vem arrecadando bastante em cima disso, acho que é de fundamental importância o torcedor estar engajado nesse projeto junto com o clube. Então, temos que trabalhar, fazer a nossa parte para dar certo, com uma Série C bem difícil, como estamos conversando aí, mas tem tudo para dar certo. O trabalho vem sendo bem feito, a princípio a base está continuando, continua no clube, como estávamos falando aí sobre os jogadores saírem, as especulações são normais pelo campeonato que nós fizemos. Nós fizemos um campeonato muito bom com o título, então, Nando Artilheiro, o Jones e o Marshall sendo, o Jones no início muito contestado pela torcida, por algumas pessoas, mas o papel tático que ele fazia, que ele fez, e até hoje faz no nosso elenco, é pouco visto por algumas pessoas, e ele faz um dos papéis táticos melhor desempenhados no clube. Então, nós temos que ter atenção nisso bastante. Então, os jogadores vão ser especulados, uns chegam, outros podem sair vendidos por opção, mas nós temos que manter o foco. Quem está aqui tem que manter o foco nessa Série C, e o nosso primeiro objetivo é classificar entre os quatro. Bem, queria mandar um abraço a você para o Duda Araújo, que está ligado com a gente. Grande Duda. É, o Fábio Bezerra também, da CEL, está ligadão aí com a gente. Um grande abraço. Gustavo, é o seguinte, teve aquele problema da tua lesão, quando o jogo contra o Goianésia, teve uma lesão aí no adutor, agora já está 100% fisicamente pronto para a estreia. É porque eu botei você aqui na escalação, né? Mas você que vai me dizer isso. Está bem fisicamente, já está pronto para a estreia, já está treinando legal? Bem, treinando bem. Quando eu saí machucado na colisão do adutor, lá no contra o Goianésia, na Copa do Brasil, também fui medicado, né? Fui medicado pelo clube ali, e teve até essa substância aí que poderia vir causada em doping, né? Então, conversando com a diretoria, achamos bem mais prudente não participar desses jogos ainda das finais. Mas, de acordo com lesão, não teve nada de estilhamento, uma contratura muscular, nada parecido. Foi mais em cima de um edema que estava me possibilitando de correr, de continuar na partida naquele momento. Mas treino bem, treino tranquilo, sem dor, apto para jogar. Agora, esperando aí que o Geninho possa escolher os 11 que vão começar essa primeira partida, e os 11 tenho certeza que vão dar conta do recado. Gustavo, a gente conversava aqui sobre Campeonato Potiguar e também Série C do Campeonato Brasileiro, vai começar agora domingo, e a gente vê nessa formação do elenco que o KBC fez, que tem novos valores, você tem o Erivelton, o Prata da Casa, ganhando seu espaço, tudo, você tem o Lúcio Flávio, já um cara consagrado, veterano, você também, um jogador experiente, já com vários acessos, essa coisa toda. É importante essa mescla também de ter uma juventude, também de ter também gente experiente para aqueles momentos complicados, difíceis, que tem que ter uma palavra de quem já viveu situações mais pesadas, digamos assim, ao mesmo tempo também lhe pergunto, o fator mando de campo, ele é muito importante nessa Série C? Importantíssimo, importantíssimo, ainda mais quando se trata de um clube que tem um torcedor apaixonado, uma massa por trás, como dizem, o 12º jogador. Então, o mando é muito importante, onde nós temos que aproveitar bastante esse mando de campo e aqueles jogos fora de casa, tu beliscar aquele no mínimo um ponto, e quem sabe até a vitória. Lógico, todo time joga em busca de uma vitória e o ABC não vai ser diferente para ter aquela gordura extra para uma final da primeira fase ainda. Não é questão de escolher onde tu vai classificar, mas dependendo de ter um tropeço às vezes em casa, porque acontece com um campeonato muito difícil de ser disputado. E a mescla é importante, jogadores experientes que tem no nosso grupo é acostumado até mesmo a jogar uma Série C de brasileiro, acostumado a jogar Série B, Série A. É diferente porque Série A, Série B é pontos corridos, então tem um pouco de diferença, mas é campeonato brasileiro, a dificuldade é enorme e essa mescla com experiência de juventude é muito importante. Só para lembrar aqui sobre o América, o volante mesmo já está regularizado, já tem condição de jogo, já pode ser uma novidade no time do Sérgio China. Os torcedores estão perguntando aí para a compra de ingressos, a promoção de R$ 30,00 e R$ 15,00 é somente até hoje. Até hoje, quinta-feira. Amanhã já é R$ 40,00 e R$ 20,00, então corram para pegar a promoção aí. Americanos podem comprar no Pittsburgh da Prudente Moraes, Lojas Sportmaster do Midway, North Shopping, Cidade Jardim e também aí no site Arena das Dunas, onde a torcida da BC está comprando seus ingressos. E tem mais, quem compra pelo site da Arena das Dunas sempre ganha um descontinho, R$ 10,00 desconto. Isso, R$ 10,00. Então aí já sobra o troquinho para a cerveja. É verdade. O Gustavo, a gente continuando aqui o papo, se você ligou agora a televisão, você está assistindo o Gustavo Bastos, o zagueiro da BC, é nosso entrevistado dessa quinta-feira do show de bola aqui da sua TV União de Natal. Entrevista que foi possível graças à assessoria de imprensa do ABC e à Simone também, assessora de imprensa do nosso amigo Gustavo Bastos, está lá em Santa Catarina vendo o programa. Gustavo, a gente falava aqui de mando de campo, da importância que é verdade, do calor da torcida. O ABC, não sei se você sabe, mas na Série C de 2007, o ABC jogou 16 partidas naquele formato, era outro formato, mas foram 16 ele ganhou 15 em Natal e empatou uma, não perdeu para ninguém, então esse mando de campo está muito latente na cabeça do torcedor da BC. Mas você me contava aqui uma história que é curiosa, que é importante você ter a torcida, você definir em casa, é verdade, mas você estava no Vila ano passado, o Vila não decidiu a classificação em casa, decidiu fora e ainda assim conquistou o acesso. Não é importante também que o torcedor saiba que às vezes que ser primeiro ou segundo nessa classificatória não vai definir o futuro Vídeo Fortaleza que sempre está definido em casa e sempre ficando eliminado e o Vila, por exemplo, você jogou no Vila ano passado, participou da campanha, definiu fora, definiu no Canindé e acabou subindo. É, se for falar nesse sentido aí, o Fortaleza já era para estar na Série A do Brasileiro há uns 4 anos já, né? Então, é... um mata-mata é um campeonato extremamente diferente do início dessa Série C dos pontos corridos aí nessa primeira fase. Já é difícil, nosso primeiro pensamento não é classificar em primeiro, nós não temos que classificar em primeiro, nós temos que classificar entre os 4 que vão para a próxima fase. Esse é o objetivo principal do clube. Em primeiro para estar decidido em casa ou em quarto para decidir fora, depende muito disso. São 180 de qualquer maneira, né? É diferente, se esquece toda a primeira fase, é um campeonato novo, é a mesma coisa que tu falar de clássico, começar um campeonato com clássico, tu não está começando uma Série C, tu está começando um clássico. É diferente, a palavreada é diferente, o sentimento do torcedor e dos próprios jogadores é diferente. E o ano passado, acabei, classificamos em terceiro para disputar, para disputar fora, né? Fizemos um resultado bom em casa, 1x0, no qual obrigou o adversário a vir para cima no segundo jogo e em 10 minutos nós tínhamos feito dois gols já. Então, isso independe muito, nosso principal objetivo é estar entre os quatro e aí na segunda fase, nesse mata-mata, nós vamos ver o que vai ser melhor. Eu falei agora há pouco, né, do árbitro Zandik e Gondim, né, que vai apitar o jogo de domingo, né? Aí o torcedor da BC que falou o evangelista mandou aqui um recadinho dizendo que com esse árbitro aí o América ganhou dois jogos, né, no estadual do ano passado. Foi o Zandik que fez os gols? Não, não, foi, ele apitou o jogo e o América ganhou duas vezes no Palmeiras de Goianinha. Casualmente, foram os dois jogos contra o Palmeiras de Goianinha, então tá, então aí pelo menos o torcedor da América tá de bem aí, não vai ter, né, desconfiança nenhuma do árbitro, pelo menos o Zandik é um bom árbitro, tá confirmado aí e tem muitos outros bons árbitros aqui no Rio Grande do Norte também, né, Caio Max aí, né, que foi um dos preferidos aí da galera durante aí o campeonato estadual, né, e com certeza vai apitar muitos jogos aí na Série C. Gustavo, aí o nosso tempo tá terminando, eu queria saber o seguinte, hoje, como é que tá a disputa lá pela zaga, né, a gente saber que tem uma montanha ali que também tá brigando um garoto jovem, né, chegou o Cleiton, chegou o Cleiton aí, essa disputa aí tá saudável, tá tranquila. Não, até antes de completar o nome do torcedor, qual o nome do torcedor? Paulo Evangelista. Paulo, é, Paulo, o elenco é outro, não é bem assim agora, tá diferente que esse ano nós, clássico é clássico, né, sempre é difícil, mas esse ano tem sido diferente pro ABC e eu acredito que ele saiba disso, né. Em cima do elenco, né, da defesa, chegou agora o Cleiton, destaque ali, no Alecrim, é, pô, fez um trabalho e hoje tá aqui do nosso lado, né. Então, ele não tá aqui de graça, não caiu de paraquedas, o pessoal viu o trabalho dele, gostou e se encaixou na filosofia de trabalho do Geninho. E a disputa, ela é essa dia, essa dia, porque há uma cobrança entre nós, zagueiros, numa bola parada, numa bola aérea, no trabalho do dia a dia, né, nós nos cobramos muito, tanto eu, o Léo, o Gabriel, o Cleiton, o Montanha, que é um menino novo, a cobrança é diária, a cobrança, ela é dura entre nós zagueiros, porque nós sabemos que a única pessoa que possa vir a nos defender no momento de erro é o goleiro, porque o goleiro, todo mundo fala que é o único e não pode errar, mas cada vez que um zagueiro erra, pode estar comprometendo o trabalho inteiro, né, do elenco. Então nós trabalhamos muito firme para que não haja esses erros, minimizar o máximo possível para que a ABC saia sempre vencedora. Muito bem, agradecer aqui ao Gustavo Bastos pela entrevista, pela presença, ele que gentilmente veio atender aqui a TV União de Natal, desejar boa sorte a ele nessa estreia no Campeonato Brasileiro da Série C, que ao final dessa competição a gente que faz a crônica esportiva pode igual que a dupla da capital consiga voltar à Série B para termos um 2017 muito melhor, tá bom, Gustavo? Muito obrigado, eu que agradeço aí o carinho de vocês, ao torcedor do ABC que está acompanhando o programa, vocês podem estar nos incentivando sempre, confiando nesse elenco, confiando no nosso trabalho, acredito que demonstramos bastante nessa estadual, a partir do segundo turno em diante, nós podemos demonstrar o que é a cara do ABC de verdade e vamos trabalhar firme para fazer com que esse clube volte a um patamar maior a nível brasileiro nesse primeiro momento na Série B. Aí, assim foi o Gustavo Bastos, xerifão do ABC no Show de Bola, Fabão? Muito obrigado. Até amanhã, até amanhã. estarei aqui com o Fábio Pacheco apresentando o Show de Bola a partir de meio-dia e trinta. Tchau!